Após o furto ocorrido em uma propriedade rural no município de Rio Verde, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar iniciou diligências para recuperar os objetos roubados e capturar os criminosos. Na madrugada de sábado, em uma ação integrada realizada por policiais de Jetaí e de Rio Verde, as equipes deslocaram em uma propriedade rural aqui em nosso município e lograram êxito em localizar os dois tratores furtados, bem como efetuar a prisão de Paulo Sérgio Costa Souza, de 26 anos, que participou do furto na propriedade rural. Diante dos fatos, Paulo Sérgio, bem como os tratores recuperados, foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Paulo Sérgio Costa possui antecedentes criminais por furto, receptação e estelionato e foi deixado à disposição da autoridade competente.